Oi gente, olha, vocês ficaram espichadinhas, espichadinhas, olha lá, espichadinhas A Cuki Cuki ficou espichadinha, a Sonique, Nique, Sofie, Sofie, Nati, Nati A Sofia ficou toda espichadinha, o corpinho e até a orelhinha Olha a orelhinha da Sofia ficou espichadinha, espichadinha a orelhinha Oi gente, vocês estão vendo que nós temos zero estrelinhas, não é zero estrelinhas? Estou vendo É, aí tem um portal de zero estrelinhas, vamos entrar nesse portal Porque tem portal de zero estrelinhas, tem portal de uma estrelinha Vamos ver o que tem dentro dele Vamos, vamos Olha, olha, eu acho que tem uma mocinha fazendo pula-pula, fazendo pula-pula Eu acho que a gente tem que fazer pula-pula, pula Ah, pulou! É, eu acho que hoje é o joguinho do pula-pula, não é pula-pula Temos que pular que nem uma escada A gente pula igual um canguru, igual um canguru, pula bem altão, pula bem altão Espera eu! Você tá muito lento! Vamos pulando igual um canguru, pula-pula-pula Ai, pulei! Eu gosto de pular igual um canguru Vai ficando cada vez mais alto Ai, 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 quanto mais alto a gente sobe, mais difícil vai ficando Ai, ai, tá muito alto agora Ai, 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 sabe, sabe? Vai, Loquinho Não consegue! Subiu! É, quanto mais alto a gente sobe, mais difícil de pular igual um canguru Eu acho que se a gente chegar no mais alto, vai ter que virar um canguru com a perninha gigante Pra poder pular, né? Vocês já chegaram no topo? Eu não sei que chegar! Conseguiram? Espera eu! Vem, Loquies! Cheguei! Vem! Olha, eu acho que agora a gente tem que fazer trabalho de equipe, não é? É! Tem que um pular na cabeça e o do outro Pula, pula na cabeça, pula! Pula, pula, pula! Pula na cabecinha! Vamos, todo mundo, pula! Pula todo mundo até o altinho Até a gente chegar Pô, 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 pô Me ajuda! Me ajuda! Ai! Cheguei! Ai! Ai, eu venho aqui e eu ajudo os meus amiguinhos ali, né? O que é esse caminho? Olha aqui! Ah, tem um caminho aqui, é um caminho Todo mundo sabe, 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 sabe O que tem lá em cima Ah! Vamos ver o que que tem Ai, Nath, não derrubou a gente, não! Ah! Urra! Vamos ver, vamos ver o que tem aqui em cima Olha, eu acho que é Vai, Kuki, anda! Anda! Olha! Estrela! É uma estrelinha! Peguei! Eu peguei! Olha, agora a gente tem uma estrelinha! Uma, uma! Antes a gente tinha zero estrelas! Agora a gente tem uma! Vamos ver! A gente foi no portal de zero estrelas! Agora a gente vai no portal de uma estrelinha! Vamos ver! Tá todo mundo preparado? Ninguém ficou pra trás não, né? Ninguém ficou pra trás não, né? Tá bom! Não! Entra! Vai! Empurra! Empurra! Aí, chegamos! Pula igual um canguru! Ui! Pong, poing, poing, poing! Eu sou um canguru! Eu pulo muito alto! Muito alto! Poing! É! Aí a gente vai fazendo o trabalho de equipe! Um vai pulando na cabeça do outro! E apertando o botão! Não é? Não é? Então, pula na cabeça! Aperta o botão! Aperta o botão, Nath e Sofia, pra ajudar a gente! Porque é trabalho de equipe! Se você não ajudar a gente, você também não passa! Tem que todo mundo fazer trabalho de equipe! Pai! Aperta o botão! Aperta o botão! Aperta o botãozinho, Kuki Kuki! Aperta o botãozinho! Eu vou apertar o botãozinho, tá bom? Tá bom? Apertei! Ui! Aí, legal, né? É legal! Divertido! É divertido! Aí, cada vez que a gente aperta o botão, vai ajudando! Aí, vai conseguindo! O Nath, aperta o botão! Nath, você não pode ficar... Você não pode parar a paradinha, não! A Nath fica desastenta, né? A Sofia caiu! Aperta o botão pra mim! A Sofia desatenta, caiu no chão! Caiu no chão! Não vai subir, não! Não, não! Vai, Kuki! Vai! Vamos lá! Pula, pula! Pula na cabeça! Consegui! Ui! Aperta o botãozinho! Apertei! Ui! Ai, eu pulei muito alto! Agora nós somos um canguru! Pô, 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 pô na cabeça! Pô, 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 pô na cabeção! Consegui, vai! Paniquei! Apertei! Nossa, eu pulei muito alto! Cookie, sua vez! Cookie aperta o botãozinho e faz o canguru! Vai, Cookie! Ui! Pique! Legal, gostei, gostei! Vai, mim! Ô, Nath! Nath e Sofia, vem logo você! Sabe logo! Vocês estão ficando pra trás! Peguei! Pula na cabeça, põe! Pula no cabeção, põe, põe! Aí ajuda o amiguinho! É o joguinho de ajudar o amiguinho! É o jogo de dar pulos de trabalho em equipe! Vai, Nath! Vai, Nath! Põe, indo! Ei, venham! Ui, estamos quase chegando, gente! Quase chegando! Vai ser legal! Iiii, legal! Sabe, 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 sabe! Sabe, 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 sabe! Eu quero ir no alto! Olha! Ai, eu unido! Aperta o botãozinho pra eu subir, botãozinho! É! Oi, gente! Tinha um menininho aqui que tava perdido, vocês viram? É, eu vi! Aí a gente ajudou, né? Aperta o botão pra mim e pra Sofia! Vocês abandonaram a gente! Ah! É trabalho em equipe! Volta alguém e ajuda! Ai, 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 ai! Tá bom! Aí, agora a gente conseguiu, conseguiu! Agora... Vamos no cabeça, cabeção! Cabeça, pula, pula, pula! Cabeça, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula alto na cabeça! Vai! 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 Agora aperta o botãozinho! Vai, Kiki! Vai, Kiki! Vai, Kiki! Eu vou apertar o botãozinho! Aperta o botãozinho! Apertei! Pula! É! Agora todo mundo, pula! Agora pula na cabeça aí! Pee! Vai! Conseguimos! Conseguimos! Loquinho, 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 campeão! Agora vamos todo mundo! Sobe, sobe, sobe! Vamos subir! Sobe, sobe, sobe! Sobe, 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 sobe! Gente, vamos com cuidadinho pra ninguém empurrar, tá bom? Pra ninguém empurrar! E para a vitória! É! Agora... A Kuki caiu! A Kuki caiu, a Kuki! A Kuki caiu porque foi desatenta, né, Kuki? Foi desatenta! A Kuki não consegue andar reta, ela anda pra frente e vai tortinha pro lado! Mas vocês conseguiram a estrela! Ai, ai, ai! Eu consegui a estrelinha, vocês conseguiram a estrelinha? Todo mundo conseguiu, conseguiu? Eu também! É! A gente tava com zero estrelas! Depois a gente ganhou uma estrela! Agora nós podemos ir no de três estrelinhas! Vai ficar divina agora! Olha! Agora é coloridinho! Coloridinho! É! É! Coloridinho! Ui! Ui! Oi, gente! Tem que ir todo mundo fazendo trabalho de grupinho! Sim! Se não, não funciona! Não funciona, não funciona, não! Oi, gente! Iiii! O quê? Sabe o que eu vou fazer, sabe? Eu acho que eu vou comprar uma coisinha de Robux! Iiii! Iiii! Vou comprar! Comprei dinheirinho de Robux! O quê que você comprou? Ui! E, gente, vocês sabem o que que eu faço todas as vezes que eu vou comprar Robux? Eu pego o meu celular, abaixo um pouquinho e coloco o código estar do LOQUINHO, é, eu coloco... Eu escrevo bem assim, LOQUIS, super! Agora tem um montão de dinheirinho e vou comprar, sabe o que eu vou comprar? Você vai comprar? O quê? O quê? Uma mola de dar pulo gigante! Mostra! Aham! Fica só olhando, gente! Vou dar mega pulo agora, tá bom? Vai, compra! Aham! Tá, vai, mostra! Gente, volta aqui pra me esperar! Me espera! Eu tô junto de uma, sim! Espera! Mas a mola, ela é forte, mas ela é fraquinha, né? Ela não é muito forte, não, ela é só um pouquinho, é, só um pouquinho, é! É, agora pula, 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 pula igual um canguru! Vai, vai, vai! Pula um canguruzinho! Canguru, saco! Canguru, saco! Primeiro a gente foi na de três estrelinhas, depois de uma estrelinha, agora nós temos cinco estrelinhas, e nós vamos ir até onde a gente vai! O que será que tem na próxima? Vamos ver, vamos ver! O que será? O quê? Ô, gente, me espera! Ô, gente, tá funcionando? Não, volta! Espera aí! Todo mundo volta, fica pertinho de mim! Eu acho que é mola! Não pode ficar abandonando os amiguinhos, não! Não pode ficar abandonando os amiguinhos, né? Não pode! E agora, agora eu tô na frente! Aí também! Agora todo mundo vai juntinho, aperta o botãozinho! Pula, pula! É! Põe, 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 põe! Ai, eu caí em tudo! Não consegui! Volta, Kuki! Cuidado! Tem que ir com cuidado, Tinho! Não consegue pular, Lopes? É o joguinho do canguru, e tem que ir dando pulinho! Pula, pula, ui! É porque eu acho que não pode ir com a molinha! A molinha faz atrapalhar, atrapalha, não atrapalha! Agora todo mundo pula no cabeção! Cabeça, cabeça, cabeção! O Gigi, esse vai ser difícil, porque tá bem alto o cabeção, né? Quase! Tá bem alto! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Consegui! O menininho conseguiu! Aí ele ajudou a gente, viu? O menininho conseguiu! Agora a gente vai pular no Rosinha! Gente, por que todo mundo pulou e eu não pulei? Agora foi! Ui! Ai, o Gigi tá ficando difícil! Tá ficando muito alto! Olha o altão! Nós estamos altão, gente, altão! Pula, pula, pula! Consegui, irmãos! Apertei! Gente, não vou apertar o botão, não vou! Brincadeira, brincadeira! Apertei! Porque trabalho de equipe, sim, um não ajudar o outro... Exatamente! Não consegue, né? Não consegue! Tem que um ajudar o outro... Vai! Cabeção, cabeção, cabeção! Cabeça, cabeça, cabeça! Vem, Nick! Sobe! Eu tô aqui! Eu tô lenta! A Nick ficou atrás... É! A Nick, vem ajudar a gente com o seu cabeção, Nick! Ajuda com o cabeção! Conseguiu! Vai! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Corre! Vai! Pula, pula! Pula! Tá muito difícil! Pula, Nick! Pula! Conseguiu! Conseguiu! Oi, gente! Pula, Nick! Vai! Pula alto todo mundo! Pula! Eu vou pular! Eu coloquei a mão! Sou eu! Vai! Pula, pula, pula! Ah! Loquinho! 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 Campeão! Eu ganhei! Eu! Eu! Eu e a Nat! Não, eu que ganhei! Eu! Quem ganhou! Eu! Foi nós dois juntos, foi nós dois, foi nós dois, foi nós dois. Eu! Agora faz Sofia! Sofia! Ganhou! Agora vai ser o Loquinho! Vou pular bem altinho! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Vai, gente, pula! Ai, 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 vai, vai, vai! Não vou apertar o botão agora, não vou. Brincadeira, vamos apertar. Eu apertei um. Olha, eu apertei um monte de botão, gente, um montão! Nossa! Gente, tem um montão de dinheirinho aqui, vou pegar primeiro, vou ler primeiro! Meu, 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 meu! Será que a gente vai conseguir chegar? Falta só um, gente! Ai, só falta um pouco! Será? Vai, 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 quase! Ai, eu caí! Ai, eu caí! Não gostei, não, para de rir de mim, para! Não gosto de rir de mim, não. Agora eu estou quase conseguindo! Quase, quase, quase! Vai, 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 vai! Mais um pouquinho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, mais um pouquinho! Conseguiu! Ui! Conseguiu! Agora vamos todo mundo pegar a estrelinha! Cá, 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 cá! Cuidado para não cair igual a Kuki caiu! Agora conta um, conta dois, conta três e... Chegamos! Ei! Ei! Primeiro, a gente foi no portal de zero estrelinhas. Depois, nós fomos no portal de uma estrelinha. Depois, no de três. Agora... E agora? É o de dez estrelinhas! Nossa, deve ser muito difícil! Dez, dez! E esse aqui parece que é vermelhinho, né? Vermelhinho! Vermelhinho, sim! Gente, esse é mais difícil porque é escadinha! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu acho que eu vou comprar... Comprar o quê? Uma molinha de velocidade! Eu vou, eu vou... Comprar! Comprar uma! Comprar duas! Agora vou comprar a molinha de velo-velo! Ih, fica só olhando! Fala aqui, ó! Nossa! Ô, Nat, eu te empurro! Ô, Nat, eu te empurro! Ô, Nat, eu te empurro! Não gostei, Nat! Não gostei, não! Bem fendo! Não, não, Nat, quando você quiser ficar me quente também... Não vou ficar me quente, a Nat, não vou, não! Não vou ficar me quente! Todo mundo pula, pula! Gente, esse é difícil porque ele não é grandão, ele é pequenininho, não é pequenininho? Eu já cheguei! Vem! Era eu, meu! Loquinho, 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 campeão! Já cheguei, viu? Já cheguei! Não! Já cheguei! Aham! Eu vou descer e vou ajudar vocês, tá bom? Tá bom! Vou ajudar vocês, tá bom? Aí, ajudei! Viu, ajudei! É! Agora ativa, 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 ativa! Tá bom, cara? Ui! Ela não viu que caiu! Caiu, Sofia, caiu, caiu! Caiu! Essa Sofia atrapalhada, e agora como que ela vai voltar? Não sei, tá bom. O loquinho vai pulando todos os quadradinhos. Gente, vamos ficar juntinho pra gente ajudar os amiguinhos, né? Não esperem, eu tô entalada! Vamos esperar todo mundo chegar, espera um pouquinho. Eu estou entalada! Todo mundo sobe, 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 sobe! Sobe no cuinho! Ui! Sobe no cabeção! É! Aí é o punho que pode ajudar os amiguinhos, né? Vai no buraquinho, na bolinha, na bolinha! É o like! 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 Me empurrou! Me empurrou! Não gostei! Poloquinho! Pó, pó, pó! Pó, pó, pó! É! Pula, 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 pula! Ô, gente, eu tô até o dinheiro que tem ali, a gente vai pegar pra primeiro! Dinheiro? Não! Tem um paredão de dinheiro! O Zé Morda, velocidade! Hum, hum, dinheiro, hum, dinheirinho! Ai, caiu o dinheirinho! Agora eu vou ganhar! Ganha, ganha, ganha! Não me empurra agora não, tá bom, gente? Não me empurra, tá bom? Vamos com cuidadinho pra ninguém cair, porque se a gente cair, não vai conseguir chegar, né? Dinheirinho! É! Cheguei! Chegou? Pega o dinheirinho, pega o dinheirinho! Dinheirinho, dinheirinho! Não, deixa pra mim! Tá bom, deixa um pouquinho. Agora vamos todo mundo! Sobe, 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 sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Vamos ver o que a gente vai ganhar, se vai ser um montão de estrelinhas! Vamos! Vamos ver, vamos! Ai, só quero ver! É! Corre, corre, todo mundo! Todo mundo pra ganhar! Corre, rebote! Vamos chegar no altinho! E depois vamos pular! Ui! Chegamos! Êêêê! All I am trying to do Is say I love you I love you! I love you!